Olá, sou o Dr. João Paulo Berre Lotufo, pediatra, pneumologista, trabalho no Hospital Universitário da USP aqui em São Paulo, Brasil. Eu trabalho com a prevenção de drogas. Como um pediatra trabalha com a prevenção de drogas? Na verdade, a droga lícita e ilícita está começando muito cedo aqui no Brasil e no mundo todo. Aos 10 anos já temos crianças fumando, bebendo e usando até drogas ilícitas. O nosso projeto, o Dr. Bartô, vai às escolas e trabalha o ano todo, num projeto contínuo, o ano todo, na prevenção das drogas. E a gente tem, desde palestras para os professores, palestras para os alunos, teatro na escola, concurso de redação, festa junina, onde a gente trabalha a ideia de que dá para se divertir sem beber e sem fumar. Depois, palestras sobre álcool nas classes, concurso de cartazes, atividade esportiva mostrando que esporte de cigarro não funciona. E depois nós temos uma festa final. Nós temos um material também, que são vários livros de contação de histórias, onde os alunos levam para casa e acabam discutindo esse assunto com seus pais. Esse projeto levou a aumentar em 60% a discussão de droga na família e em 30% dos casos tivemos a cessação do tabaco e cessação do álcool nas famílias.